É muita disputa no campo do Novo Iguaçu, tchim, a defesa do Novo Iguaçu pra bem longe, lá pro goleirão, aí vacilou a defesa do Criciúma, olha o Novo Iguaçu, GOOOOOOOL!!! É da Laranja Mecânica!!! É aquela história, aproveite as oportunidades quando elas vieram, o João Pedro Canova entendeu o recado, após a mobiada dos defensores do Criciúma, ele aproveitou e mandou a bola pro fundo da rede, fazendo o gol que por enquanto vai classificando o Novo Iguaçu pra segunda fase da Copinha, é a minha bachada Fluminense, o Novo Iguaçu 0 Criciúma. E aí